A partida, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, originária toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro, American Bay em segundo, Beto Boss lançado para o quarto em terceiro, lá para fora, Cariri e Thunder, quarto em quarto, forçou por fora, tomou a terceira, avança, tenta a segunda, Halepack aberta em quarto, Arizona em quinto, contorna a curva chegada e entram pela reda final, originária junta a Serpentina, tem 3 e 4 para Beto Boss e Cariri e Thunder, lutando pela segunda, Halepack lançado para o quarto em quarto, e o Eurozone, juntinho a Serpentina, correm em quinto, avançando por dentro, pisaram os 400, o vencedor originária ponteira, tem 2 e 3, Eurozone procurando uma passagem, vai ficar sem passagem, o Beto Boss avança por fora, deixou no caixote, avança por fora, tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço, levantaram para o originária em segundo, Eurozone lançado por fora, o quarto em terceiro, na ponta, Beto Boss, um corpo inteiro, Eurozone avança por fora, tomou a segunda, originária em terceiro, Beto Boss, Eurozone cruza a faixa final, primeiro para Beto Boss, segundo para Eurozone, depois American Ball, originária, Cariri e Thunder, no mucho, Hyde Park, até bufaito o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado, no hipódromo da Cávera, não são de vitória para 2, 2 Beto Boss, MS Machado, Jota Silva, de Edson Alexandre e Luiz Alberto Darielan.